Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E vamos para mais um resumo da série Reis, que será exibido nesta sexta-feira, dia 1º de abril. Mas antes de darmos continuidade, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativando as notificações, para nos ajudar com o nosso trabalho. E que Deus te abençoe. Após perder 4 mil homens na primeira batalha, os líderes das 12 tribos de Israel solicitaram a presença da Arca da Aliança em campo de batalha, para que o Deus de Israel lute junto com eles. O exército de Israel se prepara para um novo confronto. A Arca começa a ser preparada para a viagem, e Eli fica apreensivo, sabendo o que a morte espera por seus filhos. Ófine e Finéas, sem saber o que Deus revelou para Eli, tentam tranquilizar o seu pai. Eli se despede de seus filhos, e a Arca parte rumo à guerra. Assim que a Arca chega no acampamento, todos os soldados de Israel gritam com grande júbilo, até a terra estremecer. Ao ouvir os gritos, os filisteus se assustam, dizendo, Que gritos são esses vindo do acampamento dos hebreus? Ao saber que a Arca está no Arraial, os filisteus se assustam com a presença da Arca da Aliança, e os dois exércitos voltam à batalha. Samuel se preocupa com os israelitas. Mesmo com a Arca junto dos israelitas, os filisteus continuam vencendo e matando vários soldados. A luta vai se estendendo, e Israel vai perdendo seus homens. Os filisteus começam a matar os levitas um a um, e Ófine e Finéas têm os seus destinos selados na batalha. O acampamento israelita é invadível. Então pessoal, esse é o resumo dessa sexta-feira, dia 1º de abril. E se você gosta e acompanha as novelas bíblicas, e quer receber os resumos com exclusividade dessa super produção, se inscreva em nosso canal, porque aqui você vai ficar sabendo de tudo com antecedência. E também temos um grupo no WhatsApp, para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. O link para participar está na descrição desse vídeo. Fiquem com Deus, e até a próxima!